Música Segunda-feira começando mais um espaço, graças a Deus estamos de volta. Forte abraço, muito obrigado, Espaço Cidadão, na TV Sol Talismã, a sua TV, a TV do Sertanejo. E você vai acompanhar os principais destaques a partir de agora. Motociclista alcoolizado sem CNH atropela a mulher em Cabrobó e acaba detido pela PRF. Pernambuco teve um feminicídio a cada quatro dias e meio no primeiro semestre de 2022. Quem aponta é a SDS. Noivos são assaltados após festa de casamento e passam lua de mel na delegacia. Quanto prazer. Polícias civis prendem indivíduo pela prática de estupro de vulnerável em Serrita, aqui no Sertão. Pesquisa, mais uma. Marília, Raquel, Anderson, Danilo e Miguel. É esta a sequência da IPESP. No giro esportivo, o Flamengo goleou o Atlético Paranaense e tira a vice-liderança do Brasileirão no Corinthians. O Palmeiras também vence no Clássico. O Atlético Mineiro, no finalzinho, conseguiu vencer a sua partida. Daqui a pouco a gente conta tudo isso e um pouco mais. Já, já. Santa Cruz, tricolor do Arruda, está fora da Série D. Náutico perde mais uma. O Leão conseguiu golear. Agora, no seu espaço. O Leão conseguiu golear. O Leão conseguiu golear.